E aí galera, vamos dar uma olhadinha aqui agora no mirante ali Vamos dar uma olhadinha aqui também Vem demorar aqui os preços Olha, 600 reais galera, fica aqui meu papai Vou mandar o chão Vou mandar o chão Preço bom viu Olha essa serpente aqui, vamos olhar quanto ela está Olha uma cobra Lívia Essa aqui está... Mil reais tudo bem Pode tirar uma foto com essa cobra Tira aí para mim Foto de uma mulher Cuidado para não encostar muito perto dela E aí a cobra Olha quanto é que está esse aqui 900 Preço bom viu Barato demais E esse aqui está... Quatro mil conto galera Quatro mil 3 mil contos Olha aqui alguns dos animais Os de boia Livre, para cá, Livre Ei, ei, não pegue não, pegue não 220 esse aqui, esse boi Esse boi aqui, 350 Vem, Livre, vem para cá, vem Bora olhar aliás, o bicho ali, bora Olha, essa espécie aqui, que tem lá no Ceará Eu já vi lá em casa, essa aqui É a coral falsa, coral verdadeira Essa aqui é a coral verdadeira, tem lá Essa aqui é a cascavel, acho Esse aqui eu já vi lá em casa Esse Esse aqui eu já vi já Já? Já peguei já, um lá em casa, dele Olha aí, você aqui é falso Não tem veneno Esse aqui tem veneno? Esse aqui também, já vi lá em casa Já vi lá em casa, essa aí Não tem não, essa aqui Não, não tem a cobra de gelo Qual é essa aqui? Cobra de gelo, é? Papai, tem você Lívia Cuidado, cuidado, cuidado para não derrubar e quebrar as coisas Estratorzinho Olha galera, estratorzinho aqui, o preço dele R$ 85,00 Caminhãozinho R$ 45,00 Caminhãozinho madeira Bora ver aqui mais Tem uma cabra aqui, olha Olha galera, esse cabrinho aqui e um cabritinho novo R$ 150,00 Esse burrinho aqui, quanto é que está ele, está R$ 80,00 Meu filho, eu acho que não vale a pena não, R$ 45,00 Tem uma moto ali, olha, tá vendo? R$ 45,00 também a moto Acaba corta a carro R$ 120,00 R$ 50,00 R$ 50,00 Tem animais merdões, de verdade? Bruta de bajar Bruta de bajar Bruta de bajar Eu estava olhando aqui Vou mostrar aqui mais alguns imagens, bora ver Papai, está aqui essas cobras, olha Tem três cobras, tem quase igualzinha aqui, olha Olha Essa daqui é a coral verdadeira também, essa daqui é a coral verdadeira também, vixe, essa aqui eu não conhecia não, nunca tinha visto não Coral verdadeira, coral falsa, é coral verdadeira também e coral falsa E essa aqui também, essa aqui é a cipó falsa, é falsa E essa aqui, papai, é rainha É, a cobra E essa aqui, pai, é venenosa? É E essa aqui também? Também E essa aqui? Não sei não, acho que também é venenosa Ah, tudo é que tem a caveirinha aqui, olha Sim Aqui é venenosa Tudo é que tem a caveirinha venenosa É, é venenosa, não, é venenosa não Só se tem a caveira Só se tem a caveira E essa aqui? Não Não, é venenosa, e essa? Essa é a minha Olha a galera E essa aqui, pai, é isso mesmo? Segura aqui, segura Vem Assim, olha Olha, papai É Olha 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 Olha, galera Contém aqui, olha LC, menos preocupante, não NE, não, avaliada Olha, EX, extinta, olha EX, extinta Ameaçada de extinção Olha, papai, é um chavo Olha, papai, é um chavo É, meu amor, um sapinho NE, não avaliada Olha O chavo Olha Olha aqui, se tem algum que é Tem É Demica do Ceará, serpente peçonheta Bora ver aqui a serpente peçonheta Essa daqui é a serpente peçonheta, a jararaca da seca Essa que foi? A jararaca do norte também peçonheta Esse aqui é a cabra Esse aqui é a cabra Coral verdadeira também peçonheta E a coral verdadeira também peçonheta Esse aqui são peçonheta Olha Um chavo Esses restantes de cobra Não tem peçonheta Vou fazer aqui outro vídeo aqui pra mostrar pra vocês Vou encerrar esse vídeo aqui e mostrar outro aqui E aí